Olá, sou a professora Lucília Lopes, aqui novamente com roupas escuras e cachos desalinhados, começamos exclusivamente com o objetivo de te propor uma reflexão, por menor que seja. Será que eu consigo? Existe no campo da física um mecanismo chamado de acomodação visual. Não ouviu falar? É mais ou menos assim. Bem, quando observamos algo bem longe de nós, por exemplo, um barco na linha do horizonte em uma praia, nossos olhos acabam por descansar e entender que aquele barco é parte do infinito. Na acomodação visual, o objetivo natural do corpo é facilitar o aparelho óptico que possuímos para não forçar os nervos e músculos na região dos olhos. Por isso, temos sempre a impressão de que, de longe, observamos detalhes mínimos que, quando o mesmo objeto chega perto, não observamos tantos detalhes assim. Nossos olhos tentam manter sempre nítida uma imagem que está próxima a nós. Por isso, é comum, quando fazemos longas leituras, sentir um cansaço nos olhos e, por vezes, precisamos focar em algo que está distante de nós para proporcionar um pouco de descanso a todo o mecanismo ocular. Se até a nossa visão se acomoda com algo que não precisamos lidar perto ou não nos oferece perigo algum, imagine o nosso cérebro e suas escolhas confortáveis. Agora, multiplique essa tendência ao menor esforço para tudo o que nos incomoda. Será que dar vazão à natureza do corpo ao mínimo esforço prejudica nossa interpretação? Observe com atenção um trecho do poema Canção da Tarde no Campo, de Cecília Meirelles, que escolhi para essa reflexão. Caminho do Campo Verde Caminho do Campo Verde Estrada depois de estrada Cerca de flores, palmeiras, serra azul, água calada Eu ando sozinha no meio do vale Mas a tarde é minha Os meus passos no caminho são como os passos da lua Vou chegando, vai fugindo Minha alma é a sombra da tua Eu ando sozinha por dentro de bosques Mas a fonte é minha De tanto olhar para longe Não vejo o que passa perto Meu peito é puro deserto Subo o monte Desço o monte Será que agimos assim e nem percebemos? Será que nos envolvemos de maneira apaixonada E realmente interessada em assuntos que não estão perto de nós Não fazem parte do nosso viver E que pior, não fazem parte de quem somos E do que realmente queremos para as nossas vidas? Será que somos como folhas secas Que ficam esperando o soprar do vento Para saber onde vão pousar? A reflexão aqui é bem simples Somos senhores das nossas escolhas? Por que entendo que se não somos nós Que escolhemos onde colocamos o nosso tempo A nossa atenção O nosso interesse Certamente alguém vai escolher por nós E ainda capitalizar Esse foco desfocado Da nossa inércia Ou melhor, do nosso comodismo Ou talvez ainda Do nosso medo de errar Não importa o que impulsiona o comodismo de alguém O que realmente importa É como nos livrar dele Como construir estratégias Para não deixar que nada em nosso corpo se acomode Nem fisicamente Muito menos mentalmente Construir uma vida com base Em nossas próprias escolhas É sempre mais honesto Do que tentar escolher com base Nas tendências que acreditamos Estarem em evidência Lembro muito da minha adolescência Quando um certo guia do estudante Nos orientava a pensar Na rentabilidade da profissão Que pensávamos em escolher Naquele guia Não existiam profissões tecnológicas Nem conceitos que existem hoje Mas as pessoas que os criaram Estavam começando Suas escolhas de vida naquela época Nem sempre o que está estabelecido Possui a resposta certa Para as nossas angústias de hoje É excelente ter a experiência humana E os conhecimentos técnicos de outros Que vieram antes de nós como referência Mas cada vida é única E cada ser é senhor de suas próprias ações Observar a distância O que pessoas bem-sucedidas Realizaram como referência É até um bom exercício Mas precisamos considerar Todas as variantes Quando transportamos Esses assuntos Para a nossa realidade E ainda Entender que muitas coisas Divulgadas Podem ser mais tendenciosas Do que reais Será que utilizar um tempo precioso de vida Para bisbilhotar detalhes Das escolhas de outra pessoa Nos tira do foco que precisamos Para fazer as nossas próprias escolhas? Nossas escolhas Não só são responsabilidade nossa Como também Vão dar o tom da vida que queremos Quer dizer O que escolhemos hoje É a base Do que viveremos amanhã Vejo muitas pessoas Preocupadas Com causas humanitárias Que estão distantes Da sua rotina de vida Muitas vezes Enquanto que não conseguem Dispensar Um mínimo de atenção E cuidado Para quem está Ao seu lado Madre Teresa de Calcutá Disse uma vez Que é mais fácil Amar os que estão longe Mas nem sempre É fácil amar Os que vivem Ao nosso lado Será? Será que conhecemos As reais necessidades Das pessoas Que estão ao nosso redor? E mais que isso Será que podemos ajudar Em algumas dessas necessidades? Que tal oferecer Uma habilidade sua Para alguém que precisa? Pode ser uma leitura Para pessoas que não conseguem ler Seja pela idade avançada Doença Ou algum tipo de deficiência Se a pessoa não conseguir Escolher o livro Ou a história Escolha você Para ela Algo que entenda Que ela vai gostar Depois É só soltar O leitor Que habita em você E pronunciar As palavras Com dicção Volume adequado E a energia certa A leitura É um bem precioso E faz bem Para o cérebro De qualquer pessoa Com esse desafio Além de colaborar Com a qualidade de vida De alguém Você também Estará exercitando A sua mente E alimentando O seu repertório cultural Vamos fazer? Antes de me despedir Que tal Ver como fiz o lettering Da aula de hoje? Olha aí Que tal E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E a de quem nos rodeia. Só assim vamos alcançar maiores voos e alcançar novas conquistas em conjunto. Todos precisam de todos. E eu preciso de você aqui na próxima aula para mais uma reflexão. Vou te esperar, hein? Tchau.